Apresentações das bandas do Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do CLA abriram a programação da Secretaria de Estado da Cultura em comemoração ao Dia Nacional da Cultura. As apresentações aconteceram nas praças Deodoro, João Lisboa e Benedito Leite e foram acompanhadas por pessoas que passavam pelos locais. Eu achei muito interessante porque o dia de hoje é o dia especial da cultura. Isso serve como a gente até desabafar o nosso problema, então isso é muito satisfatório para a sociedade maranhense. Depois da apresentação na Praça Benedito Leite, a banda do CLA seguiu pela Rua de Nazaré até o Canto da Cultura, tocando músicas militar, acompanhadas por curiosos que pelas janelas dos casarões acompanhavam a movimentação. A Secretária de Cultura, Olga Simão, também acompanhou o cortejo junto com assessores da Secretaria. O Governo do Estado está realizando hoje um Dia Cultural em comemoração ao Dia Nacional da Cultura abrindo no primeiro dia do mês de novembro as comemorações deste mês, onde nós comemoramos a cultura. Iniciamos com alvorada em várias praças da cidade e vamos durante todo o dia ter visitas guiadas, oficinas, contação de história, várias atividades em todas as casas de cultura. As comemorações do governo ao Dia Nacional da Cultura acontecerão durante todo o mês de novembro, segundo informou Olga Simão. Temos durante todo o mês programações importantes de programação e fortalecimento da nossa cultura, como o Fórum Nacional de Literatura, a segunda semana de música de câmera e várias atividades, também pelo interior, a semana de teatro itinerando por vários municípios maranhenses, apoio a várias atividades nos municípios, através de convênios com os municípios ou apoio direto.